Dizer que o jornalismo do RBV Notícias foi muito importante na época, que se fez presente desde o começo e durante todo o período aí que nós estávamos numa situação bem crítica e em reconstrução aí da nossa casa, se fez presente e através da rádio, Rádio Tangará e do RBV Notícias, levou a informação e através da rádio dos seus repórteres e pessoal do jornalismo pediu ajuda aí, não só para a nossa família, mas todas as famílias afetadas aí pelo tornado e graças a Deus deu tudo certo e mais uma vez deixo meu agradecimento aqui para todas as pessoas, empresas, entidades aí que colaboraram e ajudaram nós e as outras famílias aí nesse momento difícil que foi para nós aí com esse tornado. Graças a Deus hoje aí estamos aí, deu tudo certo, fica aí o nosso muito obrigado em meu nome, nome da minha família e de todas as famílias que foram afetadas aí. Meus parabéns aí por um ano aí do RBV Notícias, muito obrigado. 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 Obrigado.